A história tem sempre os mesmos personagens, porém as histórias são diferentes. Hoje é o último episódio. Hoje é a última cena. Hoje é o dia que a gente vai chegar lá e vai engolir um dragão, que vai matar o alienígena. É hoje. Hoje. Não tem outro dia. O dia é hoje. A gente trabalhou um semestre inteiro pra chegar nesse momento. Agora, chegar lá dentro de campo, esquece tudo. Esquece tudo. Sabe por quê? Esses 50 minutos que vocês vão jogar lá dentro são mágicos. E não voltam mais. Não voltam. Cada final, como a gente falou, cada final é uma história. Essa final agora, a história vai ser escrita lá dentro. E quem vai explicar isso lá são vocês. Fizemos tudo que o treino da Manoço, Alfredo, treinando bem. Prestava atenção em tudo agora, né? Lutamos. Estamos na final. E quem nós queremos fazer agora? Lutamos. Vai ser o quê? Caminamos. Estrela. Vamos lá na gol. Então, quero honrar essa estrela. Quero estar aqui com a vitória de primeiro lugar. Eu acho que a gente... Não, acho não. Tenho certeza que nós vamos ganhar esse jogo. Nós estamos todos aqui pra lutar. Lutamos. Batalhão pra estar na final. E essa final era tudo que a gente queria. Estar na final foi tudo que a gente quer hoje. Ser campeão. Sabe o que é dinheiro? Sim. Ser campeão nesse time aqui. Sim. Morrar essa estrela. Sim. Vitória. Vota fogo. Quem é que é só? Vota fogo. Vota fogo. Vota fogo. Vota fogo. Vota fogo. Vota essa raça. Vence, vence, vence. Vota fogo. A perda é a sua vida. Vota fogo. Bota fogo, bota fogo, campeão Desde 1910 Você herói em cada jogo Bota fogo, por isso é que tu és E as de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Bota fogo, bota fogo, campeão Desde 1910 Você herói em cada jogo Bota fogo, por isso é que tu és E as de ser nosso imenso prazer Graças somos aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder O que é o seu recado aí? Valeu, valeu Graças a Deus que eu ganhei Estou muito feliz, valeu Mas nós chamamos A gente ganhou com muito mérito Desde todos os jogos A gente merecia essa final A gente jogou com muito mais garras A gente treinou com muita mais vontade E aí, equipe de parabéns? Isso nem que eu falo Parabéns aí pra garotada Parabéns aí pro Alfredo Importante aí pra quantidade de trabalho A gente conseguiu aí Coroar com a grande exibição Na final contra o Flamengo Na adversária de peso E o trabalho continua Os atletas da nossa base Continuam durante um ano E esse título vai ser importante Pra quantidade de trabalho Desses jogadores ao longo do ano Mas o mais importante Foi a exibição deles no campo A postura E a dedicação De todos os atletas Durante todo o campeonato O trabalho não acabou O nosso objetivo É botar vocês lá em questionário Nessa camisa Segura, segura O que que nós fomos? Botar fogo! O que que nós fomos? Botar fogo! Raça, raça, raça! Vem, 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 vem Vô, vô! A cada, cada e cada exibido O que nós fomos? E vai, vem, 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 vem E vai, vem, 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 vem Vão, vem, vem, vem Vâ Jaros e graças a morto Vâ Cheryl